Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiz o meu suporte para carregar a minha bebida. Carregar a latinha de cerveja, carregar a garrafinha, muito simples de fazer pessoal, eu vou deixar os moldes aí na descrição, é feito com reciclagem e é para a gente colocar aí no cinto. É muito útil aí em locais que não tem mesa ou em locais aí que a gente está em movimentação constante ou até mesmo quando a gente está assando a carne que não fica para lá e para cá, beleza? Então a gente está sempre aí com a bebida na mão, pode ser refrigerante também, beleza? Se inscreva no canal caso não seja, deixa aquele joinha aí que a gente está correndo atrás e se esforçando para trazer vídeos legais para vocês e quanto mais apoio a gente tiver, melhor a gente consegue os conteúdos, beleza? Compartilha também e deixa aquele like aí, valeu! Pessoal, esse aqui é o molde e tal, eu vou deixar para vocês aí na descrição, tá? Para vocês baixarem, tranquilo. Esse aqui é um pedaço aí de couro, ele pode ser aí de louva de raspa ou de avental de raspa usado ou você consegue aí de bolsas usadas ou compra em alguma casa de agropecuária. Então agora é só a gente baixar e imprimir o molde, colocar aqui e fazer a marcação. Por fora utilizando aí uma tesoura, a gente vai recortar, beleza? Pessoal, está aí, cortadinho. Como é um material muito duro, você pode utilizar uma tesoura ou você também pode utilizar aí um estilete, né? Em cima de uma tábua fica bem mais fácil de cortar. Aqui eu vou usar cola de contato, beleza? E depois eu vou colocar a rebites. Pessoal, nos pontilhadinhos aí da forma não é para cortar, tá? É onde que serão as dobras. Por um mau jeito aí, tá? Mas é que eu estou sem o meu tripé hoje, então tem que ficar segurando. Pessoal, aqui só assim ele já fica bom, tá? Com essa cola de contato, mas aí para reforçar a margem você pode fazer uma costura, beleza? Ou fica mais bonito também. Ou pode colocar aí, ó, esses arrebitezinhos. Esse aqui eu comprei aí em casa de aviamento, tranquilo? Ele é bem baratinho. Pessoal, esse arrebite aqui é bem simplesinho, tá? De colocar. É só a gente fazer a furação, colocar as duas partes e bater. Tranquilo? Fica muito top. Pessoal, esse aqui eu vou pintar aí usando um spray marrom, beleza? Aí fica o seu critério, se você vai querer pintar a cor que você prefere mais. Esse material aqui é muito aderente à tinta, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like aí e compartilhe com seus amigos. Valeu! Se gostou, deixa aquele like aí e compartilhe com seus amigos.